A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, especializado em direito privado, aprovou duas novas súmulas. Os dois novos enunciados ficaram assim. Súmula 655. Aplica-se à união estável contraída por septogenário o regime da separação obrigatória de bens, comunicando-se os adquiridos na constância quando comprovado o esforço comum. Súmula 656. É válida a cláusula de prorrogação automática de fiança na renovação do contrato principal. A exoneração do fiador depende da notificação prevista no artigo 835 do Código Civil. As súmulas são resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos e servem para orientar a comunidade jurídica sobre a jurisprudência do STJ. Os enunciados serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico.